Para que a gente possa resolver os exercícios pertinentes ao assunto leis de Kepler, eu vou, antes de resolver essas questões, relembrar com você as três leis de Kepler. Eu já tivemos a oportunidade de falar sobre Kepler aqui, e eu vou relembrar com você as leis que o Kepler traz para nós e como isso vai ser importante para a nossa resolução de exercício e entendimento. Quando é que eu encaixo cada uma das leis, tá? Vejamos, eu trouxe aqui com movimentos para que você pudesse relembrar. Kepler, esse alemão, ele era um professor que passa a trabalhar junto com outro estudioso, outro cientista chamado Chico Breire. Ele era o seu assessor direto, ele era o seu auxiliar. Só que Chico Breire não padunava com as ideias de Nicolau Copérnico a respeito do heliocentrismo. Ao mesmo tempo, Kepler contrariava a sua forma de entendimento. Kepler achava que Copérnico tinha razão do que as órbitas serem ao redor do Sol e não ao redor da Terra, como se defendia Ptolomeu na teoria geocêntrica. Kepler trabalhou com Chico Breire até 1601, quando ele vem a falecer. Quando Chico Breire falece, Kepler continua seus estudos, só que com outra abordagem. Kepler utiliza todo o suporte técnico que era obtido, que era colocado à disposição de Chico Breire, e começa a trabalhar em cima das suas próprias ideias. A referência de Kepler é o heliocentrismo de Nicolau Copérnico. E ele traz para nós, no ápice de seus estudos, ele passou durante muitos anos estudando, inclusive ele passou décadas estudando o comportamento do planeta Marte, para chegar a algumas conclusões. E ele traz para nós três leis importantíssimas. A primeira delas, a lei das órbitas. A lei das órbitas, eu coloquei aqui uma ilustração para que você pudesse olhar. Afirma que a órbita dos planetas que giram em torno do Sol não é circular, mas sim elíptica. Além disso, o Sol sempre vai ocupar o quê? Um dos focos dessa elipse. Veja, o movimento não é circular, é elíptico. Observe que o planeta que está representado em verde, em determinados momentos ele está mais próximo do Sol, em determinados momentos ele está mais afastado. Nos lugares mais próximos, essa região, a velocidade é maior do que quando está distante. Essa posição aqui, próxima ao Sol, eu vou chamá-la de periélio. E essa mais distante, eu vou chamá-la de afélio. Periélio e afélio. Em regiões mais próximas do Sol, maior velocidade que nas regiões mais afastadas. A segunda lei de Kepler fala das áreas, ou lei das áreas. O que ele fez? Ele criou uma linha imaginária entre o centro do Sol e o centro do planeta. Essa linha imaginária que liga os dois, irá varrer áreas em intervalos de tempos iguais. Então, aqui, eu tenho nessa estrutura, nessa ilustração da segunda posição, várias áreas. Veja, todas essas áreas aqui definidas por esta linha que vai do Sol ao planeta, elas irão ter intervalos de tempos iguais para serem varridas, tá bom? A terceira lei é a lei que envolve cálculo. Essa é muito importante, porque é a que a gente mais usa. A terceira lei de Kepler, também conhecida como lei dos períodos, ela afirma o seguinte, existe uma relação entre o período, ou seja, o tempo que você gasta na execução desse movimento de translação, e o raio médio, ou seja, a distância média até o Sol. A relação matemática é período ao quadrado, raio ao cubo. Isso aqui é sempre constante. O que mais impressiona, eu disse para você, se você pegar qualquer um dos oito planetas do Sistema Solar, eu estou deixando quem perdeu baixar, nós tínhamos nove, agora a gente considera oito, porque o nome foi considerado um planeta anão. Então, todos eles, se você pegar o período de um planeta que a gente tem no Sistema Solar, elevar ao quadrado, verificar a sua distância até o Sol, elevado ao cubo, se você fizer esse cálculo, o valor vai dar aproximadamente o mesmo. Essa é a terceira lei de Kepler. Com essas relações, a gente tem condição de efetuar a resolução de alguns exercícios, e eu exijo a sua atenção. Não exigir, eu peço, eu solicito a sua atenção. Veja aqui. Considere o raio médio da ópera do planeta M, em determinada estrela, igual a quatro vezes o raio médio da ópera do planeta N. Você tem o planeta M, e você tem o planeta N. O raio dele, o raio do planeta N, é igual a quatro vezes o raio do planeta N. O raio do N é quatro vezes maior. Ele diz. Segundo a terceira lei de Kepler, é o período de revolução de N, ou seja, N vai ser quanto comparado ao do outro planeta? Você percebe que não existem números para a gente trabalhar aqui? A gente vai trabalhar com comparações. A gente vai verificar, assim, tipo, o valor de N é tantas vezes o do N. O que eu vou fazer para resolver uma situação como esta? Esse tipo de exercício exige de você a terceira lei de Kepler. Como esses cálculos são constantes, você vai fazer assim, período ao quadrado do planeta N sobre raio ao cubo do planeta N. O A tem o período ao quadrado de N sobre o raio ao cubo de N. Ah, a terceira lei de Kepler, sempre. Como é que vai ficar essa substituição, meus queridos amigos? Muito simples. Você vai fazer assim, período de N ao quadrado sobre o nosso M, o nosso raio aqui, ele é quatro vezes Rn. Então, você faz isso, ó. 4 Rn elevado ao cubo, igual ao período do planeta N sobre o raio do planeta N. Existe a possibilidade de você desenvolver e simplificar. Quarto ao quadrado é 16, quatro à terceira é 64. 64 Rn à terceira. Tn ao quadrado sobre Rn à terceira. Observe que existe a possibilidade de você fazer o quê? Então, se eu posso cancelar? Claro, aqui. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1. Multiplique cruzado. 64 vezes Tn ao quadrado é igual a Tm ao quadrado. Como você está procurando o período de N, ou seja, o P, vai ficar igual a quanto? Tm ao quadrado dividido por 64. Se você for atento, e eu sei que é, deve perceber que eu posso escrever isso aqui tudo com o expoente 2. Como assim, Vanks? Ó, Tn ao quadrado, Tm ao quadrado. 64 é o quê, amigos? 8 ao quadrado. É mesmo, Vanks? 8 ao quadrado. Todo mundo está com o expoente 2. Eu posso simplificar? Claro que pode. Tn vai ser quem? Pensei ele aqui, ó. Vai ser o período de M dividido por 8. Vanks, por que é que o período do N é menor? Porque é o do raio. Ele tem um percurso menor a fazer. Ó, a estrela está aqui. O N circula aqui e o M lá é mais distante. O que é que significa isso? O período do M vai demorar mais porque ele tem um raio maior. A resposta seria o quê? O período do planeta N tem o mesmo período de revolução do M dividido por 8. Se um fosse 80, o outro era 10. Questão de número 2. As leis de Kepler definem o movimento da Terra em torno do Sol. Como é o nome desse movimento? Translação. O torno de si, rotação. Qual é aproximadamente o tempo gasto em meses pela Terra para percorrer uma área igual a um terço da área total da elixir? Vamos lembrar da segunda lei de Kepler? O que é que a segunda lei de Kepler fala para nós? Ela fala das áreas. As áreas são varridas em tempos ou intervalos iguais. Então, vamos pensar aqui. Aqui o Sol. Beleza? O Sol. que é a Terra. Quanto tempo a nossa amiga gasta para fazer uma volta para o período da Terra? Um ano. Se eu for mais detalhado, é um ano e seis horas. Um ano. Ele está pedindo para você visualizar isso aqui em meses. Um ano são quantos meses? Doze vagas. Beleza. Então, isso aqui vai ser uma simples regra de três. Qual o raciocínio? Todo. Eu gasto doze meses. Ele está perguntando quanto tempo você vai gastar um terço. Um terço vai ser o quê? X. Isso aqui é o quê? Uma regra de três simples? Eu explico cruzado. Como é que vai ficar isso? Um vezes X igual a doze vezes um terço. X igual. É doze dividido por três. Neste caso, ele vai gastar quatro meses para poder varrer um terço desta área. Letra B. Essa é a questão de número dois. Na questão de número três, nós temos o seguinte. Dois planetas A e B descrevem suas respectivas ópticas em torno do Sol de um sistema. Não necessariamente o nosso. O raio médio da óptica de B é o quadro do raio médio da óptica de A. Mas se antes, na terceira lei de Kepler, o período de revolução de B é... vamos raciocinar. Fecha atenção, por gentileza. Você tem aqui o planeta A. Um instante que eu tive um probleminha técnico aqui. A minha caneta bateu aqui na tela e gerou dificuldade. Mas já voltou tudo ao normal. Temos aqui o planeta A. Eu vou trabalhar com o período de A e o raio de A. E temos o planeta B. Eu preciso do período de B e do raio de B. Então vamos ler o que ele diz. Dois planetas A e B descrevem suas ópticas elíperas em torno do Sol de um sistema. O raio da óptica de B é o quadro do raio de A. O raio de B é o quadro, ou seja, quatro vezes o raio de A. Qual o período de revolução? Ele tem a espinha aqui. Então o que você vai fazer? Terceira lei Kepler. Aqui você vai ter cálculo. Como é que eu vou fazer? Período de A ao quadrado, raio de A ao quadro. Período de B ao quadrado, raio de B ao quadro. Período de A ao quadrado sobre raio de A ao quadro. Período de B ao quadrado, que eu estou procurando. No lugar do raio de B, vou colocar o quê? Quatro vezes o raio de A. Observe o que vai acontecer. Fique atento, por favor. Eu vou poder fazer aqui, repetir a parte do A e desenvolver aquela potência que tem ali no raio de B. Como, Vangas? Presta atenção. Quatro terceiro é quatro vezes quatro, vezes quatro. Sessenta e quatro. Ra, três. O que você vai fazer aqui? Cancele aqui e aqui. O que é que sobrou para você? Período de A ao quadrado sobre um, igual ao período de B ao quadrado sobre sessenta e quatro. Vamos cruzar aqui. Período de A ao quadrado vezes sessenta e quatro, igual ao período de B ao quadrado. Eu fiz um exercício semelhante a esse agora. Onde eu peguei o sessenta e quatro e fiz o que com ele? Isso mesmo. Ele vinha na forma de potência. Aqui vai ficar período de A ao quadrado vezes oito ao quadrado, igual ao período de B ao quadrado. Vamos cancelar esses expoentes, amigos. O que é que sobrou para você? Período de A vezes oito é igual ao período de B. Então, o que é que você conclui? Qual é o período de B? O período de B é oito vezes maior do que o período de A. O período de B é oito vezes maior do que o período de A. Você marcaria na questão de número três a letra editada. Tudo bem? Vamos lá. Questão quatro diz assim. Imagine que um pequeno planeta M tenha sido descoberto em nosso sistema solar. Então, a gente já tinha os conhecidos, apareceu mais um aqui. Determine o valor aproximado do seu período de translação em anos terrestres, sabendo que o raio de sua órbita corresponde a quatro unidades astronômicas. O que seria isso? Está querendo dizer para nós? Que o raio dele é quatro vezes o da Terra. Vamos ver aqui. período de Z ao quadrado sobre raio de Z ao cubo. Período da Terra ao quadrado sobre raio da Terra ao cubo. Procedimento. Você está atrás de quem? Você está atrás do período de translação de Z. Você quer esse aqui, Z. Z ao quadrado sobre... Quanto é o raio dele? Ele disse que o raio médio corresponde a quatro unidades astronômicas. Então, ele é quatro vezes a quem? O raio da Terra. Quanto é o período da Terra? Quanto é o período de translação da Terra? O nosso período é um ano. O planeta Terra gasta para dar uma volta ao redor do Sol. Essa Terra não é plana? Não. São os malucos que falam essas loucuras. Aí você não vai ficar tocando com o louco, não. Aqui vai ficar como? Raio de Terra Z ao quadrado sobre 64 RT ao cubo igual a 1 sobre RT ao cubo. Vou cancelar aqui e aqui. Vai ficar 1. O que sobrou para nós? Z ao quadrado sobre 64 igual a 1 sobre 1. Vamos cruzar. Z ao quadrado vai quanto? 64. O período de Z vai ser quanto? Raiz quadrada de 64. É quanto? 8. Enquanto a Terra gasta um ano para dar uma volta ao redor do Sol, o planeta... Coloquei a letra Z, não sei porquê, amigos. Eu tinha chamado de M. aqui, ó. Eu vou colocar uma letrinha correta aqui. É o planeta Z, tá? Então, o planeta Z vai ter que demorar oito anos para dar essa volta completa ao redor do Sol. questão de número 5. Certo planeta possui dois satélites, J e K. J se move em óculos circulares de raios 100 quilômetros. Período, raiz de 8 vezes 10 a 4 segundos. Sabendo que o período de K é 1 vezes 10 a 4 segundos, determina o raio de K. Novamente, estamos diante de um exercício que nos exige a lei terceira. De quem? Do nosso querido amigo Johan Kepler. Como é que eu vou fazer? Bom, você não vai mexer com o planeta, você vai mexer com o satélite. Você tem dois satélites aí, então você vai trabalhar com o comportamento deles. Então, como é que vai ficar aqui? Ele faz assim, presta atenção. Período do J ao quadrado sobre o raio do J ao cubo. É sempre assim. A constante do Kepler é P2R3. Sempre assim. Se você compara planeta com planeta, satélite com satélite, lua com planeta, não importa. E o outro, quem é? É o K. P, K ao quadrado sobre raio de K ao cubo. Pronto. Está montado o seu exercício das proporções de período e raio. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou buscar as informações. O que é que nós temos para o período aqui? O que é que ele deu para nós aqui? Certo, o planeta possui dois satélites J e K. Se move em alta circular de raio 100 quilômetros. Então, o raio do J é 100. Sabendo que o período de K é 1 vezes 10 à quarta. E o período do J é raiz de 8 vezes 10 à quarta. De 8 vezes 10 à quarta. O que ele pediu para nós? Ele quer saber o raio. Façamos a resolução do exercício sem pressa e com muita atenção. Vamos simplesmente pegar a terceira lei de Kepler e substituir. quem é o período de J? O raio de 8 vezes 10 à quarta elevado ao quadrado sobre quem é o raio de J? 100 elevado ao cubo. Quem é o período de K? 1 vezes 10 à quarta ao quadrado. Quem é o raio de K? O raio de K ao cubo. Aqui deixou de ser física, meus queridos. Deixou de ser física, aqui é matemática básica. Vamos lá. Raiz de 8 elevado ao quadrado fica 8. O 2 vai eliminar a raiz. 10 à quarta elevado ao quadrado, você repete a base e multiplica os expoentes. 4 vezes 2, 8. Sobre 100. 100. É a mesma coisa de 10 ao quadrado. Quando eu tenho 10 ao quadrado elevado à terceira, quanto é que dá isso? 10 à sexta. Então, esse cálculo aqui eu estou fazendo aqui do ladinho em função do nosso espaço ser reduzido. Vou colocar aqui embaixo quem? 10 à sexta. Igual 1 ao quadrado dá 1. 10 à quarta vai ficar 10. 4 vezes 2, 8. Sobre r a 3. Está fluindo normalmente, vai chegar já já a resposta final. Façamos as simplificações que forem possíveis ser feitas. Eu vou cortar aqui, 10 à oitava com 10 à oitava. E vou multiplicar cruzado. Vai ficar 8 vezes raio de cá à terceira igual a 10 elevado à sexta. Raio de cá elevado à terceira é 10 à sexta vezes desculpe, dividido por 8. Vanks, o que você vai fazer? Expoente 3 é raiz cúbica. Raio de cá vai ser raiz cúbica de 10 à sexta dividido por 8, Vanks. 8 é 2 à terceira. Então, vamos lá. Raio de cá. Bom, eu tenho expoente 6 dentro da raiz e eu tenho um índice 3 da própria raiz. O que eu faço? Eu pego 10, olha para cá, 10. Este 6 dividido por 3 dá 2. Pronto. 10 ao quadrado. 8 tem raiz cúbica? Tem. Raiz cúbica de 8 é 2. O que é raiz cúbica de um número? Aquele que multiplicado por ele 3 vezes dá o resultado que você busca. 2 vezes 2 vezes 2. Então, o raio de cá é 10 ao quadrado dividido por 2. Amigos, quanto é que é 10 ao quadrado? 100. Detalhe de 100 50. Então, esse satélite cuja definição é a letra K teria um raio de 50 km. Ok? Eu quero que você pegue essa lista de exercícios que eu estou mandando para você, assista novamente essa aula que eu também estarei enviando para você e faça as tarefas propostas do capítulo pertinente ao estudo das leis de Teto.